Amiga, amigo ouvinte, o Espírito Santo, que nos foi comunicado pelo Pai e por Jesus, o ilumina para que compreenda cada vez mais a revelação de Jesus, Filho de Deus encarnado. Após a segunda partilha, ou multiplicação dos pães entre os gentios, Marcos, em seu Evangelho, nos narra que os fariseus vieram discutir com Jesus, pedindo-lhe que fizesse um sinal vindo do céu. Estes fariseus, com sua doutrina, estavam cegos e insensíveis ao sinal da partilha, expressão do amor de Jesus. No texto de hoje, no capítulo 8, versículos de 14 a 21, Marcos nos narra que Jesus com seus discípulos sobem no barco e partem para outra margem do Mar da Galileia. Os discípulos se esqueceram de levar pães e tinham apenas um pão no barco. Os discípulos pensavam que Jesus os questionava porque eles não tinham trazido mais pães. Então Jesus lhes diz, ainda não entendês e nem compreendeis? Tendes o coração endurecido? A seguir, Jesus lhes relembra as duas partilhas dos pães em que houve abundância para todos. Quando Jesus adverte os discípulos sobre o fermento dos fariseus e o fermento de Herodes, eles pensam que Jesus está preocupado com o pão. Não entendem que, ao falar em fermento, Jesus refere-se à doutrina religiosa dos fariseus e à ideologia do Império Romano. Os fariseus e Herodes sustentam a doutrina da exclusão, que até lhes justifica matar todo aquele que ameaça a estabilidade de seu sistema de poder. Esta doutrina do poder, excludente e violenta, é tão forte que influencia até mesmo aqueles que se aproximam de Jesus, sendo levados a vê-lo como um Messias poderoso. Jesus chama a atenção dos discípulos para o sentido dos episódios da partilha dos pães. Jesus estimula a fé que os fará romper os vínculos que os atam ao sistema antigo e impedem de compreender plenamente o projeto amoroso e vivificante do Pai. A partilha é a expressão do compromisso concreto e histórico de Jesus com a implantação da justiça que leva o pão a todos. Jesus ilumina as consciências para a compreensão da presença de Deus no amor entre os humildes com os corações libertos da ambição da riqueza. Podemos sonhar e nos comprometer com um mundo novo possível, onde a ninguém seja negado o pão. Bíblia Deus com a gente Produção de Paulinas Rádio Texto de Irmã Solange Silva Apresentação Irmã Solange Silva Irmã Bárbara Santana Você acabou de ouvir o programa Bíblia Deus com a Gente Um oferecimento de Paulinas A comunicação a serviço da vida Quem carrega traumas sente-se indefeso e incapaz de enfrentar a situação Para ajudar vítimas de abuso, violência, guerras ou conflitos, a Paulinas apresenta o livro Trauma, Abuso e Violência – Como Superar a Dor Com exercícios e reflexões para encontrar o caminho do bem-estar Compre o seu na Paulinas Compre o seu na Paulinas